Bem-vindo em nosso canal. Você irá ouvir lindos louvores antigos na voz de Conjunto Raiz de Jessé, Grande és tu, Moindigno, Guerreiro. Queremos dar-te glória e louvores. Levantamos nossas mãos, exaltando a ti, Senhor. Queremos dar-te glória e louvores. Levantamos nossas mãos, exaltando a ti, Senhor. Grande és tu, grande é Deus, milagre és tu. Não há outro como tu, não há outro como tu. Grande és tu, grande é Deus, milagre és tu. Não há outro como tu, não há outro como tu. Queremos dar-te glória e louvores. Levantamos nossas mãos, exaltando a ti, Senhor. Queremos dar-te glória e louvores. Levantamos nossas mãos, exaltando a ti, Senhor. Grande és tu, grande é Deus, milagre és tu. Não há outro como tu, não há outro como tu. Grande és tu, grande é Deus, milagre és tu. Não há outro como tu, não há outro como tu. Grande és tu, grande é Deus, milagre és tu. Não há outro como 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 tu. Grande és tu, grande é Deus, milagre és tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. O grande é o Senhor O indigno de ser louvado Jesus é muito digno de ser exaltado O indigno de ser louvado Toda a glória pertence a Ti O indigno de ser louvado Jesus é muito digno de ser exaltado O indigno de ser louvado Toda a glória pertence a Ti A você pertence Toda a glória E o poder só pertence a Ti Todo o louvor pertence a Ti Pra todo o sempre Te louvarei O indigno de ser louvado Jesus é muito digno de ser exaltado O indigno de ser louvado Toda a glória pertence a Ti A você pertence a Ti A você pertence a Ti O indigno de ser louvado A você pertence a Ti A você pertence a Ti Toda a glória E o poder só pertence a Ti A você pertence a Ti A você pertence a Ti Toda a glória E o poder só pertence a Ti Todo o louvor pertence a Ti A você pertence a Ti Todo o louvor pertence a Ti A você pertence a Ti O poder só pertence a Ti O poder só pertence a Ti Fique contra a escuridão Seja um guerreiro de luz Soldado de Cristo Jesus Seja um guerreiro Forte e guerreiro Valente pra guerrear Valente pra guerrear Esparagã de batalha Você também Fique contra a escuridão Fique contra a escuridão Seja um guerreiro de luz Soldado de Cristo Jesus Fique contra a escuridão Seja um guerreiro de luz Forte e guerreiro Valente pra guerrear 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 Oh, oh, oh